Esse povo quer que a gente nada, então a gente vai nadar, a gente vai aproveitar. Ai gente, tá sendo um esforço pra gente nesse dia de sol, nesse frio, a gente vai aproveitar. Quer primeiro, deixa eu te ajudar, deixa eu ser um cavaleiro, pode entrar. Ai, tá quentinha. Tá quentinha mesmo? Deixa eu ver. Eu tava com medo que eu não tivesse. Ai, que delícia. Podia ter mais, mas... Amiga, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por ter me recebido aqui. Óbvio que o presente que eu ia te trazer, ele também seria ligado à tecnologia. Conta. E eu te trouxe dois presentes que estão aqui atrás. O primeiro presente é um controle universal. Não creio. Já que você tem tantas TVs, tantas coisas pra controlar, e deve ser difícil ter que achar o controle específico da marca. Que lindo. Você agora pode usar o controle universal. Olha que bacana aqui, ó. Mas eu consegui controlar a casa toda com esse controle? Ah, e você vai ter que mostrar pra gente lá nos stories, tá bom? Ah, então tá bom, gente. Se funciona ou não. E também te trouxe pra quando falhar as lâmpadas convencionais, uma lâmpada inteligente. Wi-Fi. Ah, esse eu gosto mais. Amei. Não foi barata, tá? Eu acho que eu não abriria esse daqui. Pra não cair essa lâmpada dentro da água. E você faz o dinheiro todo do Tatá e pro Rio. Ah, e você gostou? Ficou muito feliz. Eu amei, muito obrigada. Você acorda do meu presente? É, mas gente, eu não tava esperando que eu precisava dar o presente pra você. Ai, você nunca assistiu, né? Você não apoia seus amigos. Não vi essa parte. Você fica pulando o vídeo francinho. Ai, amigo, eu tenho TDAH, então eu sou um pouco gostosa. O que é isso que você me trouxe? Ai, toalhinha que sua mãe faz. Não, isso é um pacotinho, mas é o que tem dentro. Eu acho que você vai usar. Porque eu amo esse produto e eu peguei em um lado os que eu tenho. Gente, tem alguma coisa aqui dentro? O que é isso? É uma fórmula mágica pra crescer cabelo. Filha da Ego, você tá falando sério? Acho que eu tô jogando. Você tá falando sério? Juro, amigo, mas isso é muito bom. Você vai falar. Você jura? E cresce mesmo? Cresce, passa todo dia antes de dormir. Eu imaginei... Vem. Genial. E o sol gostou? Amém. Criativa, criativa. Se divertiu. Amigo, muito amigua essa tarde. É, gostou? Você tava com medo da minha vinda? Ah, eu tava. Um pouco apreensiva. Será que ele vai quebrar alguma coisa? Será que ele vai expor alguma coisa? Mas eu nem tenho nada pra esconder, não, pra esse Brasil. Ai, que bom, gente. Que menina livre. Gente, um beijo pra vocês. Beijo, obrigada, gente. Agora a gente vai aproveitar esse pôr do sol. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Termina o filme desse pôr do sol, assim, ó. Uma coisa bem vibes. When I see you again, when I see you again, oh, 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 oh.